Ora, 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 mas não é a grande rainha? Os direitos das crianças e adolescentes foi o tema do espetáculo Quero Ser Grande, o primeiro de seis peças a serem apresentadas neste ano. Trabalhou de forma bem humorada, de forma na linguagem da criança, um pouco dos direitos que elas têm. E aí tem o tema sobre saúde, vai ter o tema sobre abuso infantil, drogas que é para pré-adolescente e adolescentes. Então esses temas são muito importantes para formar o cidadão. Criado há dois anos, o projeto A Escola Vai ao Teatro, apoiado pela Lei Federal Rouanet, do Ministério da Cultura, tem o objetivo de aproximar os alunos da cultura a partir de assuntos do cotidiano. Ele faz essa fusão entre a escola e o teatro, a escola como lugar prioritário de ensino. E no teatro eles aprendem se divertindo. Então aqui eles conseguem vivenciar o lúdico e o imaginário com temas educativos e saem daqui transformados. Além do ensinamento, o momento também foi de lazer. O que você achou? Bonito. A gêmea. A gêmea. E já tem gente querendo atuar. Tenho medo. Quando eu crescer mesmo. Ao todo serão 12 apresentações temáticas realizadas durante 6 dias e deve atender uma média de 6 mil estudantes de 50 escolas da rede pública de ensino. E para lembrar desta data, não poderiam faltar os registros fotográficos com os personagens. Somente o rei pode ser aquele que tem a lâmpada.